Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o país ficou a saber ontem que a direita não apoia a recapitalização pública da Caixa Geral de Depósitos. CDS absteve-se, PST votou contra. PST e CDS andaram a fingir que apoiavam a recapitalização pública da Caixa Geral de Depósitos. PST e CDS são contra a recapitalização pública da Caixa Geral de Depósitos porque querem privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Durante quatro anos, uma das maiores metas entre a governação, muitas vezes propagandeada por CDS e por PSD, foi a estabilização e a conciliação do sistema financeiro. Mas não só falharam essa meta, como também assistiram negligentemente à do recado do BES e do Banif, como também ocultaram as necessidades de nova capitalização da Caixa Geral de Depósitos, como já ficou provado na Comissão de Inquérito. PST e CDS esconderam dos portugueses a situação financeira do nosso sistema bancário. PST e CDS operaram em 2012 uma recapitalização do sistema bancário pelos mínimos legais. PST e CDS trataram a Caixa como se a Caixa fosse um mero banco privado. PST e CDS recusam a ideia que a Caixa Geral de Depósitos é um banco público. Só um partido que recusa a ideia de que a Caixa Geral de Depósitos é um banco público, é um banco do Estado, é que pode explicar por que motivo, no dia 31 de julho de 2015, Pedro Passos Coelho, na altura primeiro-ministro, tenha vindo a público dizer que estava preocupado pelo facto da Caixa não estar a conseguir pagar os juros das obrigações convertivas em ações ao próprio Estado. Ora bem, Passos Coelho fez estas declarações no mesmo altura em que sabia da derrocada do Banif e de sobre a derrocada do Banif não disse uma única palavra, mas teve a iniciativa de vir fragilizar a Caixa Geral de Depósitos para a Praça Pública num ato de total irresponsabilidade, num sinal negativo aos mercados financeiros e também ao mercado internacional. O próprio primeiro-ministro de um Estado que é o único detentor da Caixa Geral de Depósitos veio fazer uma declaração pública quanto ao próprio banco do Estado. Isto diz tudo da estratégia que PSA e CDS sempre tiveram em relação à Caixa. A estratégia era fragilizar a Caixa, abrir a porta para a entrada de privados na Caixa Geral de Depósitos, aproveitando as obrigações convertidas em ações, porque se a Caixa não conseguisse pagar essas obrigações ao Estado, seriam privado a entrar nesse lugar para assumir uma porcentagem da Caixa Geral de Depósitos. E essa estratégia de privatização só não teve sucesso porque uma nova maioria parlamentar emergiu nas últimas inovações legislativas e os senhores encontraram aqui uma muralha contra a privatização da Caixa Geral de Depósitos. PSA e CDS andaram a dizer durante 4 anos aos portugueses que a União Europeia não aceitava que se o Estado investisse na Caixa, que isso fosse considerado um investimento do próprio Estado no seu banco. Pois bem, este Governo conseguiu convencer a União Europeia que o investimento, que a capitalização da Caixa Geral de Depósitos não é visto como uma despesa do Estado, mas sim um investimento do Estado no seu maior ativo estratégico, económico e também do sistema financeiro. Mérito deste Governo. Os senhores andaram a dizer durante 4 anos que o Estado não tinha dinheiro para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Mas ainda ontem vimos que 90 mil portugueses adquiriram 1.500 milhões de obrigações do próprio Estado num sinal de confiança em relação a esta governação e, acima de tudo, que é possível capitalizar a Caixa também com o dinheiro público, também com a confiança dos portugueses. O plano de recapitalização da Caixa e o plano de negócios estão aprovados pela União Europeia. O que a direita pretende é impedir o avanço do plano de recapitalização e do plano de negócios para a Caixa Geral de Depósitos. O voto contra o PSD à proposta de recapitalização pública da Caixa é um gesto de lamentável irresponsabilidade num assunto tão sério para o país. A nossa economia precisa da estabilidade do sistema financeiro. A nossa economia precisa de uma Caixa forte e esse é o nosso objetivo. E, portanto, o PSA e o CDS encontrarão sempre no Partido Socialista e neste grupo parlamentar uma muralha contra a privatização da Caixa Geral de Depósitos.